Olá pessoal, hoje nós vamos acessar os jogos de Wii, nós vamos utilizar aqui o Wii Remote vamos entrar no programa USB Loader X ele agora vai fazer a leitura dos jogos específicos de Wii e nós vamos entrar no menu para selecionar o jogo através das capinhas, como se fosse uma locadora aqui ó, a gente pode utilizar as setas né, aqui em cima ou o mais e o menos do controle, tanto faz para ir navegando nos jogos na hora que a gente escolher um jogo, para entrar é bem simples vamos entrar no New Mario Bros a partir daí, se você precisar sair do jogo, você vai apertar de novo a casinha aqui e vai clicar no menu, ao fazer isso ele está configurado para voltar na tela de seleção de jogos então nós vamos voltar para aquela tela onde a gente tem as capinhas com todos os jogos e agora se eu clicar aqui de novo a casinha aqui no controle e ir para o menu, aí sim ele vai voltar para a tela inicial do console na qual eu posso desligar o console ou procurar um jogo às vezes de outra plataforma como super nintendo, nintendo 64, os atalhos aqui, aqui todos da sega, tá bom? bem, o básico para acessar os jogos de Wii é esse procedimento e aí Obrigado.